E aí gente, beleza? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e hoje é um vídeo diferente. Hoje é uma tag, nem sei se é uma tag, mas... Hoje é uma tag, leitura labial. E hoje eu tô aqui com o convidado. Bom, o negócio é o seguinte, eu vou colocar o fone nele e vai tá muito alto. Eu vou ter que falar uma coisa e ele vai ter que adivinhar o que eu tô falando. Mas hoje é radical, o bagulho é difícil, tá, meu amor? O negócio é o seguinte, se ele errar ou se eu errar, tapa na cara. Então, sem relação, bora logo pro vídeo. Começa! Tu tá louca, tu tá louca demais, tu tá louca demais. Quê? Nome? Some. Fome? Zombie. Comida? Zombie. Tá falando na cara, tá. Peraí, faz novo. Zombie. Quê? Zombie. Fome? Zombie. Fone? Zombie. Tô com fome. Zombie. Tô com fome. Zombie. De comida? Zombie. Quê? Zombie. Ah, mas eu já perdi, o que você falou? Zombie. Hã? Zombie. 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 Ô, mano, mas ô, aquele tapa, aquele show que você me deu, mano, nunca vou esquecer. Massa. Tá. Fácil. Meu fúzca. Meu fúzca. Hã? Meu fúzca. O que? O que eu disse? Meu, 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 fusca, meu, o que? Fusca, meu fusca, é, é, azul, e, e, amarelo, preto. Droga, droga, mano. Você errou? Você errou. Errou, era amarelo, amarelo preto. Não, 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 não. Oh, bota e play, bota e play. É, 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 é amarelo, isso é amarelo. Levanta, isso, assim, aí, gente. Eu tenho, tenho, um, 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 um. Eu tenho uma? Tripe. Amarela? Tripe aí. Perdeu, já, cara. Perdeu. Eu tenho uma. Você perdeu! Perdi? Perdeu. Vai. Faz beijos, galera. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Hã? Uma. 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 Toca. Toca. Hã? Toca. Coisa. Uma. Toca. 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 De. Que. De. 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 Vaca. Toca é toda. De. Toda. Faz de novo. Vaca. Vaca. Oh. Eu tenho uma toca de. Vaca. Cuequinha. Errou. Errou. 3, 2, 1 e. Oh, não, não. Não, não. Já deu, já deu, já deu. Então, gente. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like aqui. Comenta o que você gostou. E chega com o último vídeo. Valeu. E chega com o último vídeo.